Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Saga e eu tô aqui trazendo esse jogo pra vocês galera. É Pokémon, eu posso tá fazendo ele e eu também vou trazer um... Esse jogo galera é de aventura e eu também vou trazer um outro jogo que eu já vou mostrar pra vocês escolherem. Vocês que vão decidir, beleza? Eu não vou estar trazendo o vídeo de Minecraft porque no meu celular ele tá travando, entendeu? Meu Android tá travando. Aí só vou mostrar a cenazinha desse jogo pra vocês. Então galera, foi isso. E agora eu vou mostrar a cena do outro jogo, beleza? Então galera, voltamos aqui com o outro jogo, né? Que eu falei. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Vou dar uma pausa aqui pra poder ver se eu consigo colocar a música de novo. Então galera, vou fechar aqui. Não deu pra colocar a música junto. Vou fechar um pouquinho. Vou colocar a música aqui. Galera, eu posso tá deixando... Ih lá, a música saiu. Da beleza aqui. Foi um bug do gravador mesmo, galera. Eu posso tá deixando a música pra vocês também. Tá baixando aí a música. E também tá baixando os emuladores e os jogos, galera. Esse jogo aqui, esse segundo jogo que eu vou mostrar, galera. É o Metal Gear Solid. Só que o que acontece, galera? Esse jogo é de aventura e ação. Ele é pra... Pra Android também, né? Que eu tô mostrando. Com certeza é pra Android. Aí tipo, galera. A gente tem que fazer o que? A gente tem que pegar e se infiltrar numa base, sei lá. E salvar uma garota que é japonesa. Eu já andei jogando um pouquinho. O nome dela é Meily, um negócio assim. Mas sei lá. Se vocês quiserem que eu faça esse de ação aqui e aventura. Ou vocês quiserem que eu faça o Pokémon Ruby. Eu faço, beleza? Só vocês comentem aí. Vou tá mostrando um pouquinho aqui do jogo pra vocês. Desse jogo aqui. Aí vocês escolhem, beleza? Desse jogo. Não tem que continuar porque eu tinha acabado de começar o jogo. O jogo é bem interessante, galera. Conta umas histórias legais. Tem como a gente trollar os bonecos aqui no... Tem como a gente dar umas trolladas. E é isso aí, galera. Pra o vídeo não ficar muito longo. E isso aqui não virar uma gameplay, né? Eu vou tá finalizando o vídeo aí. E comenta aí, galera. Se... Se... Se for... Se for o Pokémon, vocês comentem em hashtag 1. Se for o Metal Gear, você comenta em hashtag 2, beleza? E tamo junto aí até o fim. E deixa eu sair aqui pra poder finalizar o emulador. Senão vai ficar... Chato aqui pra mim depois. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram aí, dá um like. Compartilha o vídeo. E fique com a vinheta de encerramento. E até... Um dos dois aí, se vocês quiserem, né? E... Fui. Tchau, tchau.